salve salve amantes da natureza saudações galera olha só como havia prometido no vídeo anterior que mostraria a finalização do fundo do tanque tá pronto aqui foi coberto a tela de bambu claro e dado o processo de impermeabilização com a goma composto por argamassa cimento e vedacite aí prontinho agora pra fazer a colocação das esteiras de bambu tem algumas ali ó e colocar a tela pinteiro na parte interna vou colocar só na interna pra dar o reboco pra fazer a parede suspensa ficou muito legal ficou bem lisinho o fundo como eu disse no vídeo anterior foi feito por um profissional mesmo da um pedreiro eu tava só como ajudante foi concluído agora há pouco agora é torcer pra que não chova nas próximas duas três horas pra não estragar mas ainda tá mole ainda mas ficou bem legal bem legal mesmo e aí aí depois é subir as paredes colocar a tela posicionar direitinho as malhas de bom as esteiras de bambu e dar o processo procedimento tá ali no centro ali ó tá o o cano ficou ali bem mais baixo e bem mais baixo nível ali no centro claro pra dar o processo de pra juntar a sujeira no fundo você pega ele num ângulo mais é reto seria mais no nível dá pra ver a descaída lá no centro no vídeo não dá pra ver tanto mas a olho nu aqui dá pra olhando presencialmente você vê claramente que tem uma queda bem acentuada pro centro tanque só pra esclarecer quem tá vendo esse vídeo e não viu os outros ainda tanque com capacidade pra aproximadamente 15 mil litros de água todo trabalhado com material alternativo com exceção do cimento argamassa e o vedacite e o arame recosido como eu já disse em outros vídeos e aí questão de encanação que não tem como fazer com outra coisa tem que ser cano comprado mesmo aí o cano sai dali do centro como eu mostrei da outra vez o cano dá tanto pra ser o overflow como pra uma possível drenagem sai aqui cano de 50 milímetros e aí essa questão de dimensionamento de encanação varia de acordo com o volume de água que você quer circular dentro do tanque aqui como é um processo em que a água fica caindo direto você tem ali ó naquele tanque ali ó lá naquele lado lá ó tem uma tem água caindo 24 horas ali vem de uma barragem por gravidade e aqui pra cá também será no mesmo processo é canos independentes para cada tanque vou colocar um outro outro cano de uma polegada vindo de lá ou possivelmente um até mais grosso de 50 milímetros mangueira preta para irrigação que é mais barato e é isso fundo do tanque tá concluído torcer para que não chova nas próximas duas três horas para não para ele dar uma secagem legal e depois sem problema cair água não satisfeito com o resultado muito bom mas bem cansado e é como eu tenho dito sonhos regados a muito suor muito suor mesmo fazer traço de massa puxando na enxada não é muito fácil um serviço bem pesado inclusive estava dando câimbra no meu braço aqui no braço esquerdo mas fizemos eu não lembro agora quantos sacos de cimento que foram aí me parece eu tenho que ver lá no cimento que está lá em cima para ver fazer o cálculo quanto foi já foi gasto mas está tudo bem tudo fluindo normalmente e com as bênçãos do universo a gente concluirá ele logo logo não tem muita pressa aqui é no tempo cairoze que ninguém trabalha com trabalha com crônus porque o crônus é está imbuído na nossa cultura na nossa vida de um jeito meio complexo de retirá-lo mas a gente vai fazendo aos poucos sem muito planejamento no sentido de expectativa de amanhã eu termine blá 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 no dia que der deu no dia que não der não deu e pronto vai morrer por causa disso então é isso espero estar contribuindo com aqueles que veem os vídeos e você achar que é relevante o suficiente para que você compartilhe pode tocar para a frente compartilhe com outras pessoas curte aí dá um like curtir dá um like a mesma coisa né mas se inscreva no canal quem não é inscrito e bola para frente vida que segue e suor que rega sonhos vamos nessa e desejo tudo de bom para todos e que cada um consiga seus objetivos da forma que idealizou e se não for da forma que idealizou não desista por isso melhore vai se aperfeiçoando que a gente consegue sim não desanime tem dia que dá vontade de desistir claro que dá mas use a força maior para não desistir e tocar o barco para frente e chegarmos na nossa ilha paradisíaca que é os nossos sonhos os nossos desejos muita paz para todos muita paz para todos muita paz para todos que assim seja bye